O espaço localizado no Palácio das Araucárias faz o monitoramento de eventos climáticos que ocorrem no Paraná. O Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres é uma estrutura montada para tentar evitar os prejuízos causados por desastres naturais. Através de equipamentos de última geração, os técnicos preveem o acontecimento e emitem alertas para as regiões que poderão ser afetadas. A ideia nossa é ampliação da rede de radares, ampliação da brigada escolar, enfim, manter sempre uma ação proativa, até nas questões de calamidade pública, de situações de emergência. Manter o Estado do Paraná sempre na vanguarda da Defesa Civil. O centro foi instalado em abril de 2017. Ele já ajudou a comunidade a se precaver em situações de enxurradas, enchentes e deslizamento de terras. Neste ano, a Defesa Civil pretende ainda adquirir 432 estações, sendo 125 hidrológicas para medir enxurradas e inundações, 159 pluviométricas para medição do índice de chuvas e 122 meteorológicas para a previsão e coleta de dados do clima. Existe uma participação muito forte junto com o CIMEPAR e outros órgãos do governo, onde através de radares, monitoramento, são 432 estações espalhadas pelo Estado. Junto com o Centro Estadual de Regerenciamento de Resgate de Desastre, que nós poderíamos ter antecipadamente o tipo de chuva, a quantidade de chuva, a incidência de raios, principalmente na questão litoral, hoje junto com o Corpo de Bombeiros, na questão de fechar uma área de praia, caso venha ter uma incidência de tempestade de raios, para evitar que um acidente com qualquer cidadão, qualquer banheça possa acontecer. O órgão está construindo também depósitos para descentralização de ajuda humanitária. E, além disso, está adquirindo mais equipamentos para atendimento das emergências, com produtos químicos e para o combate de incêndios florestais. Outro projeto em andamento apresentado pelo governo é o de capacitação dos professores por meio do programa Brigada Escolar. Ele visa treinar a comunidade das escolas para enfrentar situações de emergência no ambiente escolar. A Defesa Civil tem catalogada no Estado do Paraná, dentro de um sistema próprio, todas as áreas de atenção, que são aquelas áreas de maior vulnerabilidade no Estado. Ou seja, nós conseguimos ter nas regiões de risco do Estado, hoje é uma relação de pessoas, inclusive, número de moradores, se essa pessoa toma algum remédio específico, remédio controlado, se ela é portadora de cidade especial, qual é o tipo de incidência de acidente que pode ter ali, se é uma inundação, um enchente, um vendaval. É bem apurado o nosso sistema hoje. A ideia é ampliar isso ainda. Obrigado. Obrigado. Obrigado.